Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Mais uma vez, como sempre, é um prazer te receber. Obrigado pelo carinho. E hoje nós vamos falar de Jedi Survivor, o novo game aí seguindo o Jedi Fallen Order, que sai agora, se eu não estiver enganado, no próximo dia 27, 28 desse mês, por aí. E que a gente está cobrindo todas as novidades, tudo que sai. E ontem, se eu não estiver enganado, ontem saiu esse trailer de jogabilidade final de Jedi Survivor. E eu quero estar vendo junto de vocês, galera. Lembrando que eu peço desculpa para vocês, né? Minha voz está rouca e tal, eu estou bem zoado, estou bem zoado mesmo. Estou com aquele, sabe aquele negócio da gripe lá, que não pode falar o nome na internet, então. E eu não sei nem se a gente vai fazer live hoje, mas se não fizer, pelo menos eu gostaria de deixar esse vídeo aqui, desse react aqui para vocês. Vamos ver qual é que é. Eu estou bem empolgado para o game, tá? Embora eu ache que as movimentações do boneco ainda está meio... Mas vamos ver nesse trailer se melhorou alguma coisa, tal. Bora lá. Deixa eu colocar aqui um volume legal. Vamos. Você era apenas um filho quando eles te enviaram para a guerra. Agora, olha você. O peso da galáxia está em seus espalhos. Não sei se você é mais cuidado com quem você esconde. Vamos. Eu não posso dizer quem você deve ser. Ou onde a linha está gravando. Não há escolhas fáciles. Estas são tempos escutados Nós temos poucas alias Bom ver você, Gal Os odds estão contra nós E eles sempre serão contra nós Agora ou nunca Parece que nossos destinos estão intercântios Mas eu posso dizer isso Se há alguma esperança de sobreviver Nós devemos agir contra a escuridão Cara, parece brincadeira, né? Eu não sei vocês, mas há um tempo atrás Eu me lembro que eu ficava imaginando Como que seria a continuação do Star Wars Jedi Fallen Order e tal E agora que está tão próximo Está aí, mano, daqui duas semanas Parece que é mentira, né? E pô, cara, nesse trailer Deu para ver bastante coisa positiva Bastante coisa que eu fiquei bem animado O jogo continua muito bonito Agora está até mais bonito, né? E aqui, analisando ponto a ponto, cara Aqui, no momento que ele corre Já dá para ver que, então, não vão mexer mesmo Essa corridinha dele Essa... Puta, mano Que droga, né? O jogo é tão perfeito, mano Mas a movimentação do boneco Para mim ainda é cagada, velho Desculpa Mas beleza Aí, fora isso O combate, aparentemente, está bem legal Eu não sei, galera Tem um pessoal que testou o game Não faz muito tempo, né? E trouxeram vários B-Rolls na internet Eu não sei se vocês quiserem React desses B-Rolls também Para a gente poder analisar Ver os pontos legais e não legais Comentem o que eu faço, tá? Aqui a gente vê ele Com o B-D-1 Certo? Cena de combate Legal Isso aqui ficou legal, mano Mano, isso aqui Volta, volta Pulou Deu um dash E pô E cortou a perna do Stormtrooper Isso aqui ficou legal Correu pela parede Deu o dash Bateu Cortou a perna Legal Tem que ter esse membro Mano, isso aqui foi espetacular Saca só Eles estão lutando Ele sobe o cara com a força E manda o cara Olha lá, ó Cara, isso aqui ficou muito bom Essa sequência ficou muito boa De novo Já dá pra ver então Que a gente vai ter algum gameplay, né? Montado nos bagulhos ali Olha lá, mandou Cara, isso aqui, meu Olha lá, mano E foi embora Isso aqui ficou muito legal Aquela personagem Galera Essa personagem aqui Ela é aquela menina Que a gente encontra No primeiro game Não é não? Só que no primeiro game Ela não tá com esse cabelo todo Ela é inimiga de início Aí depois a gente se torna Ela se torna aliado É ela, não é? Ela não é personagem novo Se eu não estiver enganado Essa mina aqui É a mina que a gente conhece No primeiro game Mas comentem aí Eu não me lembro muito bem Mas eu tenho quase certeza Que é isso Esse cara do fundo É personagem novo O cara que tá dirigindo lá, ó Isso aqui é novo Ó, esse maluco aqui, ó Esse cara é novo E ali na frente A gente vê até um momento Em que os dois estão Fazendo um combate juntos, né? E entra tipo Aparentemente É tipo uma cena de finalização De combo Onde um vai jogando Um inimigo pro outro Achei bem legal Isso aí A gente já vai ver aqui, ó Olha isso, cara Isso aqui Ó, boss fight Olha lá, mano Essa mina É a mina que a gente conhece No primeiro game, cara Certeza Olha isso, cara Mano, adorei isso aqui Ó ela aqui de novo Junto da gente Usando a força Cara, esse maluco aqui Vai ser brabo Boss fight também Cara, eu achei bem legal Essa parte aqui Onde ele dá tipo Um shoryuken ali Olha lá Tá vendo, ó Pra poder É Quebr Tava sem o logo Até agora Pra poder Quebrar A defesa O escudo Olha lá Quebrou o escudo Esses droids Se eu não tiver enganado Me corrijam também Eles estão no episódio 1 Não estão? Cara, esse maluco aqui Eu quero saber quem é, mano Se eu não tiver enganado Esse cara É aquele que nos trailers Ele tava dentro De um bagulho de água Não é não? Não Muito legal isso aqui Montaria Olha aí, galera Montaria E olha que louco A nave passando lá no fundo Ó, ó Essa cena aqui, cara Olha que legal Galera, eu não vou mentir pra vocês, não Eu tô empolgadaço Pra esse jogo Quero ver mais dele Espero que Bom, eu acho que agora Não vão mostrar mais nada Fora os B-Rolls, né Que já lançaram e tal E eu queria comentar Um negócio com vocês, cara Vocês acham que vale a pena Fazer um esquenta? Tá? A gente tá fazendo Atualmente o esquenta Do Horizon Forbidden West Pra DLC Burning Shores Só que ela sai Praticamente 10 dias Antes De lançar esse jogo Então No lançamento Da DLC A gente pode Começar um esquenta De Jedi Fallen Order Pro Jedi Survivor Vocês acham que vale a pena É algo que vocês Acompanhariam no canal Comenta aí Que eu quero saber De tudo que eu posso dizer Pra vocês Até o momento É que a movimentação do personagem No caminhar No andar Continua estranho Pra mim Mas no combate Tá muito bonito Graficamente Tá muito bonito E eu fico muito feliz Porque Jedi Fallen Order Foi uma Uma surpresa Pra mim No seu ano De lançamento Pra mim Foi um dos jogos Mais gostosos Que eu joguei Naquela época Naquele ano E foi num final de ano Se eu não estiver enganado E ver a sequência Dele agora Pô Vai ser muito legal Acho que a história Vai estar ainda mais interessante Eu só espero Que seja divertido Ó mano Tá vendo Umas coisas meio zoadas Ó Ó Quer ver? Ó Volta aqui Ó Ó Ele vai pular no cara Olha que estranha A movimentação É coisa de fresco Tá galera? Mas ó Ó Bateu ali Eu acho que com esse pulo Que ele deu Ele deveria cair no chão Mas não Daí ele segura Bom Se bem que não É aceitável Vai Ó lá Não É aceitável É aceitável Vai Aceitável Esquece O Liu tá procurando coisa Onde não tem Do resto Tá tudo legal Vamos ver o que vai ser Esse game Ah Olha aqui Aqui ó Ele tá usando Aquele Ah Notem que aqui Ele tá usando Aquela variação Do sabre Que é igual Do Kylo Ren Que tem O negócio Que é assim ó Tá ligado? Que é o mais Forte Ó lá ó Então com ele Que quebrou Olha aqui ó Tá vendo ó Tem as duas faisquinhas Aqui do lado Olha lá ó Tô curioso pra ver Tô curioso pra ver Galera é isso Eu vou ficando por aqui Beijo no coração Até a próxima Valeu Tchau Tchau